Você continua sendo muito distraída? Total. É? Meu filho mais velho me chama de Mr. Bean feminino. Mr. Bean? É. Mr. Bean, né? Você sabe, eu não consigo assistir filme do Mr. Bean. Eu demorei, né, pra variar. Não, fala. E aí? É. Não consegue porque você vai se identificando? É porque eu vou me identificando e eu vou ficando nervosa, sabe? Eu falo, ai meu Deus, o que vai acontecer nesse banheiro? Então, assim, tem uma cena dele no banheiro que é como se me vê lá. Você tem que ver eu levar uma caixa no correio, assim. Você fica nervoso olhando pra mim. Uma hora o endereço da caixa cai no chão, uma hora é a caixa que cai no chão, outra hora eu esqueço o negócio no carro. E no supermercado, como é que é? Ai, chorra. Aconteceu uma coisa no supermercado horrível. O quê? Conta. Foi horrível, gente. Foi péssimo. Eu tava no supermercado comprando, fazendo compras pros meus filhos, meu marido, enfim, pra casa. E de repente eu tava falando com o Carlão no telefone e eu parei em frente uma prateleira que tinham canetas, bloquinhos, e eu sou apaixonada com caneta e bloquinho, sabe? E às vezes eu pego, assim, esconde açúcar, e às vezes eu pego e levo, eu não presto muita atenção. Só que eu tava falando com ele... Eu não presto muita atenção, quer dizer, você rouba a caneta. Eu sou distraída. Sim. Entendeu? Só que eu tava no supermercado, em frente a essa prateleira, e eu comecei, conversando com o Carlão, e comecei a pegar a caneta, só que eu não coloquei no carrinho, não, gente. Eu coloquei na minha bolsa. E foi colocando... O que que você colocou na minha bolsa? Caneta, bloquinho, cola. No supermercado? No supermercado. E na papelaria você pega o quê? Cenoura, ocaça, a marca. E foi me dando um desespero, porque quando... Eu falei... Amor, eu tô roubando. E desliguei o telefone. Eu tô roubando. Só que foi me dando um desespero tão grande, que o que que eu fiz? Eu fiquei imaginando, alguém deve estar me vendo. Então eu vou fingir que eu não tô vendo ninguém. E fui tirando as coisas, assim, e fui colocando tudo no balcão. Isso era onde? Lá no Iaia, no supermercado Iaia. E eu fui tirando as coisas, fui pondo no balcão, fui pondo no balcão, tirei bolsa, tirei tudo, peguei minha bolsa e fiz assim, ó. Pra todo mundo, se alguém estivesse olhando, ver que eu tava vendo que não tem nada na minha bolsa. E fui recolocando tudo no carrinho e devolvendo tudo pra minha bolsa. Passei muito aperto. Mas não tinha motivo pra isso. Você já imaginou alguém chegar assim, a senhora quer nos acompanhar? É. A gente fica apavorada. Então você dizia, não, eu vou pagar. Eu só tava guardando aqui. Tava só guardando aqui. Porque eu não posso ver... Eu não posso ir no supermercado, porque se eu vejo um lápis e uma caneta... Pronto. É como na farmácia que eu não posso ver um legume. Eu comecei aqui com a Glaucia Nasser e... Ah, também gostei. Então não esqueça, um show dia 8 de julho no Café Paon em São Paulo. E dia 18 de agosto no Vivo Music em São Paulo. E antes que você roube, tá aqui um bloquinho com o meu bonequinho. Ai, bonequinho. Tá bom? Eu dei, não roubou, não. Todo mundo viu. O pessoal lá... O pessoal lá do... O pessoal do Iaiá, que já tá acostumado com a ladra, saiba que aqui ela não roubou nada. Eu posso agradecer uma pessoa? Pode. Posso? O meu patrocinador? Pode, claro. Eu quero agradecer a Singenta, que é minha patrocinadora e apostou nesse disco novo e apostou nos shows. Muito obrigada, Singenta. Obrigado a você e daqui a pouco a gente volta. Obrigada.